Música No mercado do carril em Alpiarça, desde o início da época de venda, em meados de junho, que o preço praticado pelos produtores é a razão de conversa regular e de grande preocupação pelo futuro dos agricultores. Aqui neste mercado de frutas, para o consumidor em geral e para os fornecedores, o melão custa 20 cêntimos o quilo, a melancia 10 e a meloa a 30 cêntimos, mas se a compra for considerável, os valores podem ainda diminuir. Os produtores tiveram de baixar os preços a níveis impensáveis, alegam eles, devido à invasão do melão espanhol no mercado português. E como se isso por si só não bastasse, o ano vai de pouca produção e a instabilidade do tempo também ajudou à deterioração da fruta na mãe. Dulce, Celestino e Fernanda, produtores de melão nos campos de Alpiarça e da região, desenvolvem há muitos anos a atividade e parece que combinaram as respostas. Mas não foi assim, todos eles confirmam o mau cenário para o negócio de 2009. Em termos de produção, há muito menos fruta, há mais melóis, mas há menos fruta e muita fruta estragada, porque o tempo agora já é incerto. O que é que corre o mau? As últimas chuvas, que são terríveis, porque o melão quer água por baixo e calor por cima. E as chuvas, isto faz conta que é veneno, racha, apodrece, não se pode consumir. A planta põe-se mais ou menos entre um metro e um metro e vinte, não é? Sem mudarmos os pés, apanhávamos três, quatro, cinco, seis melões. Hoje apanha-se dois, três, dois ou três vão para o rei, é um bom para a venda. Porque estão podres, estão rachados, não tem produção. Não é que o melão não seja bom, porque a fruta é boa, é macia, é doce. Os que sobreviveram à intempera são bons, os que vingam são bons, mas não têm nenhum quarto de produção do ano passado nem do outro ano. Para além do mau ano de produção e de pouca procura, a culpa dos baixos preços vai para a fruta espanhola, que ocupa as bancas dos mercados portugueses. Acho, à partida, se o nosso governo pizesse um bocadinho mão nisto, e que, portanto, vinha a fruta espanhola, enquanto não havia a nossa. Quando houvesse a nossa, gastávamos a nossa. Quando não houvesse a nossa, ia-se outra vez buscar a fruta espanhola. Assim, aí a caixa estava certa. Porque nós estamos a dar o nosso dinheiro aos espanhóis, isso é inconcebível. Preços muito baixos. Preços daqui à balancia, por exemplo, há 24 anos, eu vendia a balancia mais barata a 20 escudos. Portanto, faço agora a comparação. Não paga o trabalho? Não paga o trabalho, pois com certeza. Se a gente continuar assim, a maior parte desiste. Os agricultores, entre as lamentações do mau ano agrícola, vão discutindo algumas soluções. E por ano passado, quando arrancou aqui a nossa campanha, praticamente, já a Espanha estava reduzida. Já havia só o refugio. E o refugio eles não lhe interessam lá ir buscar, porque não vale nada, não é? E então, este ano não. Quer dizer, juntou-se a eles ainda com uma produção boa ainda, e nós a começarmos. Portanto, quer dizer, eu não sou contra que venha coisas de fora para cá, porque quando não há, tem que se ter, não é? Só que era assim, até uma data limite. A partir do X tempo, não, agora começa a nossa campanha dos produtores daqui, não entra mais cá de fora. Vamos escoar o que é nosso, o que é português. Era bom que o governo pizesse mão nisto, mais uma vez. Assim como é o leite, como é tantas outras coisas. É uma tristeza ter-se a dar nosso dinheiro aos outros países e nós cá não se investir cá, não ficar cá no nosso produto que é tão bom. Os nossos políticos não sabem, mas haviam de saber, falar com os produtores, para saberem, quando a agricultura para, tudo para. A agricultura arrasta tudo. É o tipo da máquina, é o tipo das alfaias, é o tipo dos adubos, arrasta tudo. E assim, desta maneira, os outros a meterem cá tudo, a gente não consegue sobreviver. Os meloeiros queixam-se ainda dos custos dos fatores de produção portugueses, que comparados com os concorrentes espanhóis, são mais elevados. Acresce ainda, como incentivos à produção, alguns subsídios que ajudam à melhor concorrência da fruta espanhola no mercado português. Diariamente, passam pelo mercado do carril em Alpiarça, consumidores e fornecedores que valorizam a fruta da região. Aqui é mais barato e é bom que se vai ser bom. O senhor não é fornecedor, é para consumo próprio? É sim. É para consumir o mercado, pois. Apreciador de melão? É sim. Filho de meloeiro. E é por isso apreciador de melão? É sim. Porquê é que gosta deste melão? O que é que ele tem de especial no sabor? A uma sou cá mais perto e é cá só por causa disso. O melão deve ser quase igual. Alguns são melhores do que outros. Gosto cá vir, gosto de comprar aqui. A fruta é boa? É boa. E o preço também é agradável? Oh, está mal é para as pessoas que aqui vendem, o preço está barato. Como é que comprou o melão aquilo? 20 centavos. Também este fornecedor, que abastece os mercados diários e restaurantes de Peniche e Lourinhã, se queixa da baixa de vendas. Olha, antes cheguei a carregar 10 toneladas, agora isso não vende durante um mês, 10 toneladas. Está mal o negócio? Está, está do pior. Já foi bom, o negócio já foi bom agora, isto está do pior. Está mal para as dentes e está mal para estas pessoas que também canoam aqui. Todos os produtores ribatejanos esperam que a época de venda, que ainda está no início, possa melhorar, caso contrário, será um dos piores anos em produção e negócio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não